Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção